O resultado da Mega Sena, sorteio de 6 dezenas, de no total de 60 dezenas a escolher, realizado hoje às 20 horas, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo, ajude o canal a crescer deixando a seu gostei, se inscreva no canal, boa sorte, e vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti